A minha troca de juízo material para não haver incompatibilidade de academia. Pedimos que pela troca dos ensinados do ano, você tem um diálogo que está amado. Não podemos deixar os ensinados, mas não vamos para essa academia e problemas humanos. Dois minutos de combate. A minha troca de juízo. A minha troca de juízo. O que é isso? 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 O que é isso?